Olá pessoal, meu nome é Márcio Acabe, especialista ou aprendiz em preze da Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais, sbap.com.br Bom, neste tutorial eu vou resolver três problemas em um. Eu vou ensinar como usar máscaras transparentes, eu vou mostrar como usar coleções, collections e como fazer colaboração. Bom, primeiro eu vou explicar, as máscaras transparentes são esses efeitos com fotos que ficam bem bacanas. Basta você usar camadas. Eu coloco a foto, eu coloco um PNG, que tem que ser esse formato, que é o único formato que permite transparência. Então, o PNG é uma máscara que tem um recorte do jeito que eu quiser. E aí eu posso ter vários recortes. Bom, vamos aqui para o preze. Primeiro eu vou para este preze aqui. Esta conta é a conta da sbap apresentações. Eu tenho 23 prezes, que é uma conta nova, e eu tenho este preze, roteiro de proposta. Eu já deixei aberto aqui para vocês olharem. Então, notem que o Márcio, que está na outra conta, está logado aqui também. Então, eu vou diminuir aqui para vocês verem. Esta outra conta é a conta da Confid, só que está aqui meu nome, Márcio Acabe. E já tem 307 prezes. Nem todos são meus. Alguns são compartilhados. Eu também já abri esta mesma conta. Aqui o roteiro de proposta preze. Notem que esta apresentação, eu consigo ver aqui embaixo, que é da sbap, porque eu vejo by sbap apresentações. Eu também já abri previamente esta apresentação aqui. Então, vocês podem ver que eu tenho as duas edições. E aqui eu tenho um bonequinho Márcio. E aqui eu tenho um bonequinho sbap, ou seja, eu consigo visualizar os dois. Então, agora eu vou ensinar o que é coleção. É muito comum você querer inserir um elemento que você usa com frequência. Então, a coleção é isso. É uma biblioteca de imagens, de qualquer coisa que você quiser, de grupos, de conteúdos, de objetos, o que você quiser. Logomarcas, fotos, vídeos. Vídeos é muito legal, porque vídeos, quando você não usa do YouTube, demora muito para carregar. Então, você pode deixar alguns vídeos prontos, como este aqui. Este é um vídeo, se eu não me engano. Então, vídeo demora muito para carregar. Então, é muito legal você colocar vídeos. E notem que aqui, deste lado, o vídeo já apareceu. Ou seja, eu estou fazendo de forma colaborativa. Aqui eu vou dar um play no vídeo. Ah, não. Aqui não é um vídeo. Desculpem. Foi um engano meu. É só uma foto que eu gosto de usar em apresentações. Então, vamos lá. Agora, se eu olhar aqui a coleção, vamos vir aqui. Insert collections. From my collections. Olha só. A coleção da SBAP ainda é nova, porque é uma conta nova. Então, aí que entra a questão. Quando eu estou colaborando com alguém que tem uma conta antiga, por exemplo, a Confid. Quando eu vou em insert my collections, eu já tenho muita coisa na coleção. Então, eu posso inserir, por exemplo, as máscaras. Que eu vou usar também. Eu também poderia inserir. Ops. Eu poderia inserir fotos. E notem lá atrás, que as coisas já vão mudando, né? É colaborativo. E o bonequinho do Márcio, vocês podem ver que a gente sabe onde ele está. E agora eu vou inserir algumas fotos. Aliás, aqui é um agradecimento para a fotolia. Então, eu vou inserir a imagem deles aqui. A fotolia é um banco de imagens muito bacana. É fotolia.com. Que você tem fotos muito bacanas para você montar os seus prezes. Então, feita o merchan. Aqui é comercial. Vamos de novo aqui. My collection. Então, uma coisa que eu também gosto de gravar. Por exemplo, são fotos. Então, eu tenho uma coleção já de imagens que eu uso muito. Que quando eu preciso, eu já deixo salvo. Então, vamos voltar aqui para a conta da SBAP. Lembrando que a SBAP não tem essas fotos, correto? Então, eu poderia fazer um CTRL SHIFT. Com o CTRL SHIFT eu seleciono tudo. E, clicando no botão direito, eu escolho Add to my collection. Então, esse conjunto de imagens agora faz parte da minha coleção. E agora eu vou pegar aqui uma imagem. E eu vou aplicar uma máscara. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa máscara redonda. Que ela é muito usada. Ops! O que é que vocês já perceberam? Que essa máscara está atrás. Então, basta você clicar o botão direito. E escolher Bring it to front. Então, notem que eu já trouxe a máscara para frente. E no caso dessa foto aqui, ela já encaixou. Ok? Se eu quisesse inserir um frame, agora eu coloco o frame. Eu coloco um frame circular aqui em cima, se eu quiser agora. E aí eu tenho... Ops! Eu acabei pegando a foto, não tem problema. Então, agora o que é que eu tenho? Eu tenho três grupos aqui. Eu tenho o frame. Eu tenho a máscara. E eu tenho a foto. A foto está atrás. A máscara está na frente. E por cima de tudo vem... O frame circular. Agora, o que é legal dessa máscara, é você usar ela de forma mais criativa também. Eu poderia pegar... Esse pássaro. E eu pegaria essa máscara. De novo, está atrás porque eu coloquei as fotos primeiro. Aliás, eu coloquei as fotos depois. Então, aqui... Ficaria perfeito. Só que agora eu tenho que dar um crop na imagem... Para encaixar. Para encaixar. E também... E visitem o blog... Para quem não conhece ainda... PrezeBrasil.com.br Nesse blog, a gente dá muitas dicas... Sobre o uso do Preze. Um abraço. Até mais. Visite o site sbap.com.br e aprenda a criar apresentações profissionais. O WikiSocial é uma empresa social cujo objetivo é a criação de uma rede de voluntários para a criação de sites para as ONGs. Este tutorial foi gravado com o software Camtasia Studio.